Quanto mais você conquistar a confiança do seu cliente, mais rápido os seus objetivos e os objetivos deles serão alcançados. Olá, professor Roberto Rodrigues aqui e eu tenho um mega convite especial para fazer para você que deseja dar um passo além nos estudos da reflexologia podal, seja para melhorar as suas próprias dores ou contribuir ajudando outras pessoas também. Ora, eu quero te convidar para o meu novo evento, o Workshop da reflexologia podal. Imagina só, iniciar o ano novo libertando-se das suas dores físicas e emocionais e muito mais do que isso, capacitando-se para ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. Isso é o que a reflexologia podal pode fazer por você. Durante quatro dias de evento, eu vou compartilhar com você técnicas poderosíssimas que não só vão melhorar a sua saúde e bem-estar, mas também darão a você a habilidade de acabar com as dores físicas e principalmente com as dores emocionais. E olha, esse novo evento tem um investimento mínimo de R$ 9,90 com certificado. E você não apenas investirá em si mesma, mas também no potencial de trazer o alívio e a esperança para muitos. Esse é o começo de uma grande jornada de cuidado e transformação na sua vida e na vida de muitas outras pessoas. Junte-se a mim e a várias outras pessoas que já se inscreveram no Workshop da reflexologia podal para não só fazer o ano de 2024 o melhor ano da sua vida, mas também para levar o alívio e a qualidade de vida a muitas outras pessoas. Faz o seguinte, clique no link que está logo aqui abaixo na descrição e garanta já a sua vaga. Vamos juntos criar um ano inesquecível de crescimento pessoal e ajuda ao próximo. Te espero lá! Qual é o seu objetivo? Eliminar a dor emocional do meu cliente. Esse é o seu objetivo. Esse é o seu norte. Então trabalha pensando nisso. Aí você consegue o resultado para o seu cliente. Se você conseguir o resultado para o seu cliente, o seu resultado pessoal está atrelado a ele. Não dá para separar uma coisa da outra. Tanto da questão positiva quanto da questão negativa. Se você vai lá, começa a ser apertador de pé, não segue o método, vai tirando da cabeça o que quer fazer e não segue o método, o resultado não acontece e aí não encanta o cliente. Então você precisa encantar o cliente. Então para você conseguir tudo isso, você precisa aprender a estudar o seu cliente. Sem estudar o cliente, você não consegue avançar. Você avança ali mais ou menos. Vai ser um terapeuta mediano. Então para você não ser um terapeuta medíocre, para você não ser um terapeuta mediano, estudar o cliente é a chave. As pessoas querem se sentir valorizadas. Todas elas. Eu quero me sentir valorizado. Eu quero quando eu vou ser atendido por um profissional, eu ser valorizado. Que ele me dê atenção. E não fique só puxando gaveta e tirando papel e tirando na minha mão. Quem já foi ser atendido por alguém aí, a pessoa puxa o gaveta, tira um papel pronto, vai lá e faz. Pô, a pessoa não olhou direito na minha cara, me deu um papel para eu executar alguma coisa. Então a gente usa o nosso conhecimento para fazer atendimentos diferenciados. Então o seu atendimento precisa ter esse diferencial. E esse diferencial vai trazer o encantamento. O olho do seu cliente tem que brilhar. Sabe uma coisa? As pessoas hoje em dia, todos, todos nós temos compromisso dia inteiro. Hoje em dia, todo mundo tem compromisso dia inteiro. O compromisso do seu cliente com você, nos atendimentos, ele tem que colocar o seu compromisso com você como compromisso inadiável. Inadiável. Os outros compromissos, ele tira, ele cancela um reagendo o outro dia, mas o seu compromisso, o compromisso dele com você, você tem que dar um jeito de conquistar tanto a confiança dele que é algo inadiável para ele. É algo desejável. Por exemplo, amanhã é quarta-feira. Amanhã é quarta-feira de ir na consulta com você, Maria, ou com o João, ou com o Pedro. Ele tem que pensar, amanhã é o dia da consulta, amanhã é o dia da sessão de massagem, e eu não posso faltar. Não posso faltar. Ele tem que colocar isso na cabeça dele. E como que você conquista isso? Confiança. Confia. Se você fizer isso, o cliente volta para ser atendido várias e várias e várias e várias outras vezes, quantas vezes forem necessárias. E digo mais, com três, quatro sessões, o cliente já está super bem, super legal. Seja a dor que for, se fizer o método SPO, sabe o que vai acontecer a partir da quarta, quinta, sexta sessão? O cliente, muitas das vezes, continua querendo a terapia. Ah, mas o cliente já está bem? Por que ele quer? Porque ele se sente bem, sente agradável. Você é uma pessoa agradável. Você não é uma pessoa intrusa na casa da pessoa. Você é uma pessoa que não fica ali colocando reparo na casa dos outros. Então, vai acostumando. Você vai começar a atender e você vai começar a ir na casa das pessoas fazer o home care. Seja delicada. Seja discreta. Não é para entrar na casa da pessoa. Eventualmente, você vai entrar na casa de uma pessoa muito cheia da grana e ficar... Nossa, que lustro. Nossa, que escada que sobe lá para os aposentos, para os quartos. Sabe? Você não pode fazer isso. Você tem que ser discreta. Quão mais discreta você for, mais indicações você vai receber. Porque essa madame que você está indo lá na casa dela, ela conhece outras madames. E se você fizer um trabalho muito bem feito ali, essa madame vai te indicar para as outras. E isso vem acontecendo com várias das nossas alunas, que acabam começando a atender, por exemplo, num condomínio e não conseguem sair de lá. Não conseguem sair de lá.